Você já pensou em usar alecrim todos os dias? Hoje vou te contar sobre os benefícios e possíveis problemas dessa planta antiga. Tem gente que diz que o alecrim ajuda a evitar a queda de cabelo e faz ele crescer mais rápido. E será que ele também ajuda a controlar o açúcar no sangue e diminuir a gordura no fígado? Ou isso não é verdade? Neste vídeo, vamos explorar o alecrim, um super alimento. Vou mostrar os 10 principais benefícios para a saúde e também os riscos que ele pode trazer. Então assista até o final. Mas antes, é importante lembrar que este vídeo é puramente para fins educacionais e informativos. Portanto, não são conselhos médicos. Se você tiver qualquer problema ou preocupação com sua saúde, consulte um médico imediatamente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora para receber mais dicas de saúde. Comente aqui embaixo se você costuma tomar chá de alecrim ou usar alecrim para temperar suas comidas todos os dias. Ou você é daquelas pessoas que não gosta do gosto e detesta o cheiro dele. De qual parte do Brasil ou do mundo você é? Comente aqui embaixo. Agora, vamos falar sobre um lugar muito especial na Itália. Em Acciaroli, uma pequena vila com cerca de 700 moradores. 81 deles já passaram dos 100 anos. Isso mesmo, de 700 pessoas, 81 tem mais de 100 anos. E tem mais. Duas em cada 10 pessoas com mais de 100 anos em Acciaroli chegam até os 110 anos. Comparando no Brasil, de cada 100 mil pessoas, menos de 13 chegam até os 100 anos. Em Acciaroli, mais de 11% da população atinge essa idade. E não é só viver muito, é viver bem. Lá as pessoas têm uma ótima qualidade de vida. Quase ninguém tem catarata. Poucos idosos quebram ossos. Há muito pouca demência. E Alzheimer. E eles têm uma saúde cardiovascular muito boa. Muitos com mais de 88 anos ainda andam de bicicleta. E muitos daqueles que têm 95 anos ainda se sentem jovens, com pensamentos e vida sexual ativos. Será que Acciaroli tem algum segredo para essa longevidade e qualidade de vida? Há alguns anos, cientistas estão tentando entender por que as pessoas de Acciaroli, na Itália, vivem tanto e tão bem. Eles descobriram que uma das coisas mais importantes é que eles comem muito alecrim. Usam alecrim em tudo, no peixe, no coelho, no macarrão, no arroz. E até fazem chá de alecrim. Eles realmente adoram essa planta, que cresce muito por lá e tem um cheiro bem forte. Então, agora você vai descobrir por que o alecrim é tão bom para as pessoas de Acciaroli e por que você também deveria usar alecrim na sua alimentação, no seu chá ou até para deixar o ambiente mais cheiroso. Vou falar sobre 10 benefícios do alecrim. O décimo benefício é que o alecrim pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea. Ele contém substâncias ativas como o carnosol, ácido rosmarínico e ácido cafeico, que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos. Isso pode melhorar a circulação do sangue de várias formas. Eles descobriram que o alecrim ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo e pode até diminuir a pressão arterial, o que é bom para não danificar os vasos sanguíneos. De fato, um estudo feito com pessoas com mais de 90 anos em Acciaroli mostrou que esses idosos tinham uma microcirculação excelente. Isso é importante porque são os pequenos vasos, os capilares, que levam nutrientes e oxigênio para os tecidos e tiram os resíduos produzidos pelas células. Por isso, como mencionei antes, os idosos lá não só pensam em sexo, eles são ativos sexualmente. E tem mais. Pesquisas mostram que usar alecrim todos os dias por muito tempo pode diminuir o risco de trombose. O benefício número 9 é que o alecrim pode ajudar a reduzir toxinas nos alimentos. Talvez você não saiba, mas quando cozinhamos carne em altas temperaturas, algumas toxinas perigosas são formadas, chamadas aminas heterocíclicas, que podem aumentar o risco de câncer. Então, um churrasco ou uma carne mais passada podem conter essas aminas. E tem um estudo muito interessante publicado no The Journal of Food Science. Eles descobriram que marinar carne com alecrim, marinar significa deixar a comida de molho em uma mistura de temperos para melhorar o sabor. Pode reduzir em cerca de 90% as aminas heterocíclicas. Essas são as toxinas que podem aumentar o risco de câncer. Então, os moradores de Axiaroli estavam fazendo algo muito inteligente. Eles usam alecrim para marinar peixes, como sardinhas e anchovas que eles pescam, além de coelho e frango. Isso mostra como o conhecimento popular pode ser valioso. O benefício número 8 é que o alecrim pode diminuir o risco de infecções. Se você tomar chá de alecrim ou colocar mais alecrim na sua comida, pode fortalecer seu sistema imunológico. O alecrim é como uma poção natural se você fica doente com frequência ou tem baixa imunidade. Ele tem propriedades antimicrobianas, graças ao ácido rosmarínico, carnosol e ácido ursólico. O ácido ursólico, em especial, mostrou ser eficaz contra vírus, como o da gripe e o herpes. Além disso, alguns estudos indicam que o alecrim pode combater agentes patogênicos comuns em alimentos, como a listeria e o Staphylococcus aureus. O alecrim também já foi usado como um conservante natural, ajudando a evitar o crescimento de bactérias e fungos, o que prolonga a vida útil dos alimentos e os mantém frescos por mais tempo. Atualmente usamos conservantes sintéticos, que são mais potentes e estão presentes em muitos produtos. Existe um fator muito importante que faz com que os moradores de Achiaroli vivam uma vida longa e cheia de saúde. Trata-se do autoconhecimento. Entre os fatores que contribuem para essa notável longevidade, o autoconhecimento surge como um elemento fundamental, muitas vezes subestimado, mas crucial na manutenção de um estilo de vida saudável e equilibrado. O autoconhecimento, no contexto de Achiaroli, não se limita apenas à compreensão introspectiva do eu, mas estende-se a uma consciência profunda do corpo, da mente e do meio ambiente. Essa percepção aguçada faz com que os moradores entendam melhor suas necessidades físicas e emocionais, ajustando suas rotinas, dieta e atividades para maximizar a saúde e o bem-estar. Primeiramente, a dieta mediterrânea, rica em alimentos naturais e frescos, reflete um conhecimento intrínseco dos moradores sobre o que é melhor para seus corpos. Eles escolhem ingredientes que promovem a saúde cardiovascular e a longevidade, uma sabedoria transmitida através de gerações. Essa escolha alimentar não é apenas uma questão de tradição, mas uma decisão consciente baseada no entendimento de como certos alimentos afetam o corpo e o bem-estar. Além disso, o autoconhecimento em Achiaroli se manifesta na forma como os moradores interagem com seu ambiente natural. O estilo de vida ativo integrado com a natureza não é apenas uma forma de exercício físico, mas uma prática de mindfulness, onde a conexão com a terra, o mar e o ar livre contribui para a saúde mental e emocional. Esta ligação com a natureza reflete um entendimento profundo de como o ambiente pode nutrir não apenas o corpo, mas também a alma. A comunidade de Achiaroli também desempenha um papel vital, onde o autoconhecimento é ampliado pelo conhecimento coletivo. A forte rede social e o apoio mútuo não são apenas aspectos culturais, mas também um reflexo da compreensão de que o bem-estar é profundamente afetado pelas relações interpessoais e pela sensação de pertencimento. A vida longa em Achiaroli é um testemunho do poder do autoconhecimento. Não se trata apenas de viver por muitos anos, mas de viver bem. Os moradores dessa vila nos mostram que entender as necessidades do próprio corpo e mente e saber como responder a elas é fundamental para uma vida longa e plena. Em um mundo cada vez mais acelerado e desconectado, Achiaroli oferece uma lição valiosa. O segredo para uma vida longa pode estar na habilidade de ouvir e entender a nós mesmos. Se você quer aprender mais sobre o autoconhecimento e como ele pode ajudar você a ter uma vida mais longa e saudável assim como os moradores de Achiaroli, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. O benefício número 7 é que o alecrim pode ser bom para o seu fígado. Isso mesmo. Muitas pessoas gostam de tomar chá de boldo, mas o chá de alecrim pode ser até melhor. Há vários estudos que mostram que o alecrim tem efeito hepatoprotetor, podendo diminuir a gordura no fígado causada pela dieta. Estudos em animais mostraram que o alecrim pode reduzir a inflamação e o dano celular no fígado causados por substâncias tóxicas. Um estudo de 2016 revelou que o alecrim pode diminuir a inflamação do fígado, a resistência à insulina e até baixar os níveis de triglicerídeos no sangue em pessoas com esteatose hepática. Então, se você tem gordura no fígado, que tal usar mais alecrim? O benefício número 6 é que ele pode ajudar a diminuir o açúcar no sangue. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, o alecrim pode ser um ótimo aliado. Claro, ele não é uma solução milagrosa, mas o alecrim pode ajudar a diminuir a resistência à insulina, fazendo com que suas células reajam melhor à insulina que seu pâncreas produz. Isso melhora a sensibilidade à insulina. Estudos mostram que o alecrim pode aumentar a absorção de glicose pelas células musculares, reduzindo assim o açúcar no sangue. O benefício número 5 é que o alecrim pode ser bom para os seus olhos. Os centenários de Achiaroli quase não têm cataratas, o que é incrível. O alecrim contém compostos anti-inflamatórios e antioxidantes que podem combater os radicais livres, responsáveis pelo estresse oxidativo. Há estudos em animais que mostram que o ácido rosmarínico do alecrim pode retardar o aparecimento de cataratas, que é a opacidade nas lentes dos olhos. Também há estudos indicando que ele pode retardar a degeneração macular, que pode levar à cegueira. O benefício número 4 é que o alecrim pode ajudar a reduzir inflamações no corpo. Se você sofre com dores musculares ou nas articulações, o alecrim tem compostos como ácido rosmarínico e carnosol, que são anti-inflamatórios e analgésicos. Eles podem ajudar a aliviar essas dores e a inflamação. Isso pode ser feito tanto pela dieta com chás e na comida, quanto por meio de estudos, como um de 2017, que mostrou que o óleo de alecrim aplicado na pele reduziu significativamente as dores articulares e musculares em comparação com um grupo controle, além de melhorar a circulação. O benefício número 3 é que o alecrim pode ajudar com problemas intestinais. O alecrim tem sido usado há séculos para tratar problemas digestivos, como excesso de gases, refluxo e indigestão. Ele pode aliviar cólicas intestinais e até mesmo cólicas menstruais, além de promover uma flora intestinal mais saudável. Isso reduz o risco de desbiose e de permeabilidade intestinal, conhecida também como intestino permeável. O alecrim também pode ser útil para quem sofre da síndrome do intestino irritável e doenças inflamatórias, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Isso acontece por causa dos compostos anti-inflamatórios e antioxidantes presentes no alecrim. O benefício número 2 é que o alecrim pode melhorar a saúde do seu cabelo e da sua pele. Alguns estudos em animais e em humanos mostraram que o uso tópico de alecrim, seja em infusão ou como óleo essencial, pode ajudar no crescimento do cabelo e até prevenir a queda em pacientes com alopecia androgenética, melhorando a densidade capilar. Também há relatos impressionantes na internet sobre casos de alopecia areata e dermatite seborreica. Porém, mais pesquisas são necessárias para confirmar esses benefícios do alecrim para cabelo e couro cabeludo. Quanto à pele, há mais estudos mostrando que o alecrim pode acelerar a cicatrização de feridas, ajudar no tratamento da acne, reduzir a gravidade da psoríase, oferecer proteção contra o envelhecimento precoce, melhorar a circulação e controlar a oleosidade da pele. O benefício número 1, que é o mais importante, é que o alecrim pode melhorar a saúde do seu cérebro. Desde a Grécia Antiga, o alecrim é conhecido como uma erva que ajuda na memória e na lealdade. Os estudantes gregos costumavam colocar um raminho de alecrim no cabelo ou na orelha para ajudar na memorização. Essa tradição do alecrim vem de muito tempo atrás, cerca de 500 anos antes de Cristo. Naquela época, acreditava-se que o alecrim também trazia sorte no amor e proteção contra o mal olhado e energias negativas. E parece que eles estavam certos, pelo menos sobre a memória. Os centenários de Aksharoli têm uma incidência bem baixa de demência. Isso pode ser devido à melhora na circulação cerebral, mas também existem estudos que mostram que o alecrim pode reduzir danos cerebrais após um derrame. Outros estudos indicam que ele tem efeito protetor contra doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Além disso, como mencionei antes, o alecrim melhora a saúde do intestino, e existe uma conexão muito forte entre o intestino e o cérebro. Além disso, o alecrim pode diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono, reduzir o cansaço e até mesmo o aroma do alecrim pode ser benéfico. Um estudo com jovens saudáveis mostrou que inalar o cheiro do alecrim por 5 a 10 minutos antes de um teste melhorava a concentração, o desempenho cerebral e o humor. Portanto, o alecrim pode beneficiar seu cérebro de várias maneiras. Mas quais são os riscos do alecrim? Lembre-se, nada em excesso é bom, nem mesmo água. Algumas pessoas podem ter alergias ao alecrim. Ele pode irritar o estômago e, por ter efeitos na coagulação do sangue, pode aumentar o tempo de sangramento. Além disso, o alecrim pode baixar a pressão arterial devido ao seu efeito diurético e pode interferir com alguns medicamentos, como remédios para pressão alta anticoagulantes e medicamentos para diabetes. Então, não exagere no uso do alecrim e, se tiver dúvidas sobre se pode ou não usá-lo, consulte seu médico. E não se esqueça, só porque você está usando alecrim ou outros superalimentos, como o Ora Pronobis, isso não significa que você pode descuidar de outras partes importantes da sua saúde. Não adianta usar alecrim e continuar comendo mal, evitando exercícios físicos, dormindo pouco ou não tomando seus remédios. O alecrim não vai corrigir esses erros. Você precisa fazer a sua parte. Os habitantes de Axiaroli se exercitam bastante, seguem uma dieta mediterrânea rica em azeite de oliva, peixes e vinho tinto, têm muitos amigos, uma genética favorável e praticam muito o autoconhecimento. É uma combinação de vários fatores. O alecrim ajuda? Com certeza. Mas ele não é a única coisa importante. Se você quer viver mais e com saúde, suas escolhas e atitudes são fundamentais. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.